Bom, só para finalizar... Legal, muito legal. Obrigado, até a próxima. Ótimo Bom gente Esse foi o vídeo Do evento do Xbox Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Compartilhar esse vídeo Se inscrever no meu canal E entre outras redes sociais Dar o like E é só isso Até mais, tchau E tenha um ótimo dia